Bem amigos, vim aqui apresentar para vocês os nossos fones de ouvido para rádios, comunicadores de Motorola, Kenwood e outros modelos. Vou mostrar alguns dos nossos principais modelos. Esse aqui é o auricular, fone auricular estilo headset com microfone. Aqui é o PTT dele, esse aqui é o fone auricular com PTT e ele é de nylon, extremamente resistente. Se vocês podem ver, é de nylon, extremamente resistente. Esse aqui é o fone auricular externo e para quem tem sensibilidade de encaixar o fone no ouvido, esse aqui é o externo, esse aqui é o nosso, um dos mais famosos aí que o pessoal conhece por fone de silicone, o PTT dele é aqui e essa aqui é a segunda parte complementar que encaixa no tubo acústico e vai a orelha, um pontozinho aqui, muito prático e cômodo. E esse aqui é um dos principais rádios aí que o pessoal conhece, que é o EP450. Então temos aí esses aí, diversos outros modelos, estamos à disposição de vocês aí.